WhatsApp, DDD cinco três, três dois, cinco dois, vinte e seis, meia dois, e agende seu evento. Muito bem, tá aí então, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos então já agora ao vivo, né? O Guga Silva, até parece o William Bonner, né? Tá lá no outro lado, né? E tá ali, como a gente falou. Boa tarde, ô... Boa tarde. Só um pouquinho, isto. Boa tarde, Geraldo e ouvintes da Rádio Cultura. Vamos estar realizando então o sorteio aí, em prol aí do nosso colega Palica. Perfeito. Estão ali os bloquinhos, né? Os bloquinhos, estão todos os bloquinhos ali, ó. Todos que foram bloquinhos de dez, né? Dez números. Já foi tirado o grampo e ali o Guga agora vai esparrar mais dentro daquele pote transparente ali, ó. Ó, a gente vai dar um tempinho ali, vou dar uma ajudada para o Guga ali. Pode mais esfarela maior ali, depois eles vão caindo ali dentro, né? As pegas na traseira, faz... E aí já, isso, vai... Vamos montando eles dentro. Acho que já tem que esparramar um pouquinho mais aí, né? Depois vamos esparramando, desgrudando eles mais. É que todos os bloquinhos estão ali, né? Isso. Bota em cima da mesa, derruba em cima da mesa, né? Larga na mesa e vai esfarelando eles aí para ficar aí. Bota de volta lá para dentro, para os ouvintes que estão aí ouvindo, estão aí participando. E a gente vai ver quem é que são os ouvintes que vão... Quem vai ser o contemplado aí, né? Os dois contemplados, né? É, dois. Na verdade, são dois aí. Bota de volta, agora esparramar bem eles aí. Bota de volta dentro da... Isso, né? Dentro de volta. Vamos fazer bem com tranquilidade. Então, vamos botar uma musiquinha aqui na sequência aí para o pessoal ficar aí nos acompanhando. E a gente poder fazer aí com muita tranquilidade, bem como a gente sempre é, bem transparente. E já quero aproveitar esta oportunidade e falar de uma outra ação entre amigos que nós temos aqui, tá? E a gente vê como a gente trabalha com gente séria, né? Que não se aproveita de uma situação para aproveitar o próprio. Inclusive, nós tivemos aqui, né? Uma pessoa que não usou de sinceridade. E a gente está com ela, a gente tem dito isso para as pessoas, né? Não usou de sinceridade. Mora aqui em Cangosul. Se aproveitou de uma situação. A gente não pode dizer que se aproveitou sim ou não. Mas jogou sujo com a gente. E jogou sujo com os negócios. Sempre vou dizer isso e a pessoa não tem muitas vezes como sair fora, né? Então, não foi tão, assim, correto como tinha que ser, né? Como deveria de ser. Mas essas são coisas do passado. A gente tem toda a documentação. A gente não faz, né? Tem toda a documentação assinada, né? Por as pessoas que vêm pedir ajuda para a gente. Assinada. Xerox da documentação. Como é que xerox? Não. É digitalizado toda a documentação. A pessoa assina o que ela está pedindo. Se compromete com aquilo que ela está pedindo. De ser correto do início ao fim. Isso é um termo de responsabilidade que a gente... Porque é uma ação entre amigos. As pessoas estão precisando, né? Então, por isso que a gente preza sempre pela correção das coisas. E eu tenho aqui a ação entre amigos aí para o Luiz Carlos A. Borges. E que ele estaria fazendo sorteio agora dia 26. E ele conseguiu nesse meio tempo. Ele não se... Como é que se diz assim? Se descansou somente na promoção. Ele foi buscar. Ele já tinha aí esta solicitação. E ele conseguiu a sua cirurgia. Que é uma cirurgia, né? Para o tratamento, né? Que o custeio, né? Da cirurgia. Dos dois rins. Da próstata. E a retirada de um câncer. Então, ele conseguiu. E ele suspendeu. Não teria por que fazer a campanha, né? Ele suspendeu. E está devolvendo o dinheiro para todo mundo. Olha só, hein? Está devolvendo o dinheiro. Então, aí. Do tratamento aí do Luiz Carlos A. Borges. Então, que bom, né? Que bom ter pessoas. A honestidade das pessoas. Vamos ver, então, o que é o que... Que é o que vai ser o... Dá uma mexida. Tem os teus virados aí. Tem os virados aí. Não dá da... Isso. Está bem misturado ali. Então, nós vamos tirar aqui. Agradecer aí o macro atacadão do povão. Que ofertou um kit de chimarrão completo. E o restaurante Caxias. Que ofertou dois espetos corretos. Agora vai ser o kit de chimarrão completinho. E, mais uma vez, se porventura sair para a mesma pessoa, que já foi contemplada no primeiro, não vai valer, tá? Então, fica para duas pessoas diferentes. Pode ser da mesma família, mas tem que ser duas pessoas diferentes. Vamos ver, então, o kit de chimarrão para quem é que vai? Está lá aí, ó. Está ao vivo, né? Está aí, ó. Está ao vivo. Está aí. Olhou para o lado. Tirou. Antônio Ricardo Pereira. Tem um número. Endereço... O Gentil Goulart da Silveira. O Gentil... Deve ser Gentil Goulart da Silveira, 315. É Gentil Goulart da Silveira. Gentil Goulart da Silveira. Então, deixa eu ver ali. Está se aproximando ali na... Isto. Gentil Goulart da Silveira. Tem o número do telefone ali, então. Esse levou o kit de chimarrão. Isso aí. Levou um kit de chimarrão completo. Talão número 05. Talão 05. Não sabe nem se é onde é que foi vendido, né? Não. Nós temos aí um controle dos talões, né? Talão 05. Bom, esse está levando o kit de chimarrão. Vamos ver, então. Vamos ver agora. É dois espetos corridos aí. Olha só, hein? É do Caxias, né? Vamos ver aí. Está aí. O Guga está buscando. Está buscando lá no fundo. Está olhando para o lado. Saiu. Vamos ver. Edi da São Manuel. Ó. Dona Edi... Bilhoff, né? Acho que é. É Edi Bilhoff. Lá da São Manuel. Olha aí. São Manuel. Edi Bilhoff. Está aí o telefone. Levou aí os dois. Finalzinho 11 e 10. É, levou o espeto corrido, então. Tá? Então, esses dois aí. Repete os nomes. O que é que foi que tirou o kit de chimarrão? O Antônio Ricardo Pereira, da Gentil Gularte, da Silveira 315. E o Edi, lá da São Manuel. A dona Edi. 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 É, a dona Edi, lá da São Manuel. Então, esses foram os contemplados, então, que vão tomar... O espeto corrido é para dois, hein? Olha só, hein? É, o espeto corrido é para dois. Para dois. Vamos almoçar com o espeto corrido, à vontade, lá no restaurante Caxias. É, beleza, hein? Dois espetos corridos, né? Feito, então, Guga? Tá certo. Agradecer a todos aí que participaram. Né? Foi um sorteio bem transparente. Estavam ali os bloquinhos. O Guga separou, né? Colocou dentro de um CRC, gente, transparente. Ele conseguiu achar isso aí. Que bom, né? Aí na rádio, bem transparente, para fazer aí o sorteio muito transparente também. Parabenizar. Quem foi contemplado procura o atacadão ali mesmo, ali o atacadão e o... Vamos ver com o Palica, né? Esses sorteios, né? O Palica é que vai agora, certamente... E outra coisa mostra ali no verso, no verso, que todos os cupons têm um carimbo e quando destaca, não no verso, é isso, isso, no verso, e quando destaca, tem que ter esse carimbo. Fechando o cupom com o canhoto que ficou, não tem como dizer que foi o que não foi, né? Então, está tudo certinho, assim, para a gente poder fazer com tranquilidade. Não tem como dizer assim, ah, inventaram, fizeram o xeróculo, não tem. Tem que ter o carimbo atrás e juntar os dois, tem que fechar. Então, está certo. Essa dona aí, de lá da São Manuel, e o... O Antônio Ricardo. O Antônio Ricardo, aqui de Canguçu, que levou o kit chimarrão. Então, a gente vai entregar agora esses números para o Palica, e o Palica que vai proceder como que essas pessoas vão receber os seus prêmios, né? Juntamente aí com o dinheiro que foi arrecadado, para o Palica fazer o procedimento dele. Então... Um kit chimarrão, então, e mais dois espetos corridos. Dois espetos corridos para a mesma pessoa, né? Para o casal, né? Então, a gente vai entregar agora esses números para o Palica, juntamente aí com o dinheiro todo que foi arrecadado. Foram 237, né? Não tem... 237 números, né? Que foram vendidos. E entregar para ele, e ele vai decidir com essas pessoas, né? Como que ele vai fazer a entrega. Então, agora a entrega, na mediação desta entrega, fica de responsabilidade do Palica. Que ele não teve aqui, justamente pela dificuldade de locomoção que ele tem, para ele fazer proceder a entrega. Feito, então? Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado.